Eu não sei o que é O que ele viu é em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno e ele tão grande é Eu sou falho e ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno e ele tão grande é Eu sou falho e ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Eu sei tudo que eu tenho Ele me deu Ele me deu Amém